Não pode, de forma nenhuma, a rádio, essa TV, o mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porque, a rádio estava lá na Boa Nova, e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV, o mundo maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. O mundo maior em debate. Essa noite estamos falando aqui sobre o luto. Agradecer as pessoas que estão nos dando a alegria da sua participação. De novo, a nossa querida Regina Capone, dizendo aqui, às vezes agimos como não conhecêssemos nada da doutrina. Na verdade, a gente não conhece, Regina. Nós somos ainda espiritólicos e ainda temos muito que beber desta doutrina para a gente, de fato, dizer que conhece. Até porque o próprio Sócrates falava, quanto mais vejo que sei, tudo que sei é que nada sei. Em se tratando doutrina espírita, nem se diga. Walter Silva, Vânia Cristina Amaral, Nardutti, Nardutti. Dizendo que, nesse caso, às vezes a gente é um pouco egoísta. Quando perdemos alguém, reclamamos de tudo, o mundo acaba. Isso faz parte do processo. E, gente, outra coisa, é prova e expiações. Segundo é grau da escala evolutiva. Ainda somos bastante infantes. Francilene Monteiro Silveira. Além das participações que estão nos chegando aqui pelo WhatsApp, a gente já vai citar algumas delas. Antes disso, vamos falar da Espiritoteca Entregue Páginas de Luz, a campanha que a Fundação Espírita André Luiz está fazendo de levar livros espíritas às pessoas que precisam desse conhecimento que liberta, especialmente a partir das páginas de livros. Então, conheça esse projeto lá, acesse mundomaior.com.br ou ligue no 11-4966-5775. A grosso modo, você nos ajuda. A FEAL abriu mão dos lucros dela em perto de 20 mil livros. Você nos ajuda a entrega desses livros a orfanatos, hospitais, presídios, praça pública. A gente sabe que tem muita gente precisando desse conhecimento, desse conhecimento que liberta. Então, nos ajude aí com a campanha Espiritoteca Entregue Páginas de Luz. De Urupá, Estado de Rondônia, Eliomar Lucas, assistindo o programa Atravia Satélite, diz que está sensacional. Aparecida Maria de Lorena, São Paulo, diz que o tema é interessantíssimo. Uma das formas que encontrou de amenizar o sofrimento com a morte da querida mãe foi abraçar o trabalho na Casa Espírita. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, e a mãe que me apresentou essa doutrina esclarecedora e consoladora. E a Sandra, que diz que tem muito medo da morte, é espírita. Mas o maior medo que ela tem é de se afastar dos entes queridos. Isso é absolutamente natural, normal. Todos nós temos esse medo. Eu nem sei se é medo ou preocupação. Isso que é tão normal, porque a gente ainda não tem essa... Ainda não existe. O Kardec, quando ele fala de... Eu esqueci a terminologia, mas ele fala de um tipo de mediunidade, essa que se faz por aparelhos, como é que chama? Transcomunicação Instrumental. De uma certa forma, em um trecho do Livro dos Espíritos, não com essa nomenclatura, mas ele fala que é preciso se valer da mediunidade antes que algo mais forte venha para provar a vida após a vida. Eu tenho para mim que logo, logo nós vamos ter o plano morto. Tem o vivo, a Oi, a Claro, vai ter o morto também, onde a gente vai entrar em contato através do equipamento com o amigo querido, vendo que ele está lá feliz da vida e torcendo para que a gente também possa seguir. Temos uma ligação, Marcos Soares, de Diadema. Boa noite, Marcos. Boa noite. Tudo bom, querido? Parabéns aí. Tudo bem, parabéns por mais um programa aí. E sobre o luto, queria saber como que a gente faz para transmitir o luto para uma criança pequena. Transmitir o luto para uma criança pequena. Morre alguém próximo dessa criança, como é que a gente leva isso para essa criança? Como é que a gente trata da temática com ela, né? Exatamente, porque é meio complicado, é delicado. É, não é fácil. Se não é fácil para o adulto, imagina para a criança, né? Quem é que se aventura a... Nós estamos dois jogando a bola para o outro aqui. Estão tirando dois ou um aqui. Para o ímpar eles estão tirando. Marcos, é difícil para todos nós, mas para conversar com uma criança, a linguagem é o mais próximo possível do que ela entende. Então, falar, e falar verdadeiramente, inclusive da própria dor. Falar da dor da morte. Eu não diria para falar assim, contando historinhas, dizendo que a pessoa, por exemplo, muitas vezes os adultos dizem, o vovô, ou enfim, a vovó, está dormindo em algum lugar. Às vezes acontece que a criança cria, por exemplo, terror de ir dormir. Então, eu diria assim, de verdade, que a pessoa morreu. Usaria exatamente o termo morreu. Existem muitos livros que tratam da morte para as crianças. Então, rezar junto com a criança, falar sobre o assunto, a cada idade, segundo a compreensão da própria criança. E a criança vai perguntando conforme ela própria tiver necessidade. Muitas vezes a compreensão da criança abre perguntas que nós não pensávamos que ela tivesse interesse. Então, ser o mais honesto, inclusive não escondendo a própria dor, mas saber controlar a própria dor. Uma dor saudável, um luto saudável. Então, assim, esse processo, por isso que é preciso a educação dos sentimentos para poder cuidar de uma criança. Tem uma expressão que eu gosto muito e já usei muitas vezes. É preciso ser um adulto competente para cuidar de uma criança. Ter competência como adulto. Quer dizer, ter a educação dos sentimentos para cuidar de uma criança. Então, falar com tranquilidade sobre esse processo que faz parte da vida. Faz parte da vida. E acho que, de sempre a mim também, acho que também dá para rezar junto com a criança para aquele que morreu. Vamos rezar para o vovô? Vamos. Que o vovô esteja bem. Ô, vovô, estamos mandando um beijinho para você. Para perceber que tem a ligação. A ligação permanece, apesar de não estar vendo o vovô mais. Isso ajuda bem. E outra coisa, não é para o Marcos, mas para todos nós, antes de acontecer. Quando a gente educa a criança para a morte, antes que a morte aconteça, e ela acontecerá na família, não há dúvida. Chega na hora, já está melhorzinho. Já entende que existe a morte, que é parte da vida e tal. Melhor do que ser surpreendido. Tem uma pessoa, duas pessoas da plateia. A Neide, né? Neide? Neide de Jassanã. Oi? A Lird. A Lird. É que a Camila precisa fazer... Segunda-feira eu vou dar um caderno de caligrafia para a Camila. Ela vai escrever direitinho. Ela diz assim, ela está agradecendo, porque entende que hoje a irmã que perdeu o marido está passando por melancolia. O luto já se passou. Já passou mais de um ano? Não, quatro meses. Quatro meses. É muito precoce. Ela está sem microfone. Ela está dizendo que a irmã ainda está passando, mas está notando que a irmã está bastante melancólica. Uma outra pessoa da plateia está pedindo aqui, perguntando, já que a gente falou o que não dizer, coisas que dá para falar. A gente tem bastante coisa para falar aqui, mas acho que, de uma forma geral, eu, há uns anos atrás, dois anos atrás, eu estive na cidade de Santa Maria. Todos se lembram que teve aquele acontecimento da Boate Kiss, morreu. Muitos jovens partiram naquela noite, e eu fui visitar um centro espírita na cidade de Santa Maria. Estava conversando com um dirigente de uma casa espírita que tinha se inaugurado recentemente. Ele falou, olha, rapaz, hoje aconteceu uma coisa interessante. Chegou um pai aqui, um senhor. Ele chegou para mim e falou assim, olha, minhas duas filhas morreram no acidente de Santa Maria, e a minha esposa está em depressão há dois anos, não sai do quarto. E eu vim aqui para ver se eu encontro alguma coisa. Eu perguntei, o que você falou? Ele falou, eu abracei ele. Eu abracei ele e nós choramos juntos, choramos alguns minutos. Muitas vezes, um sorriso, um abraço, um olhar, é muito maior do que aquilo que se deve e que não se deve dizer. Vocês, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Mas nós temos outras questões aqui. Então, deixa, dá licença mais um minutinho, André. Então, em relação às crianças, existem situações também que hoje estão nos surpreendendo. Por exemplo, crianças que matam crianças nas escolas. E que isso, mesmo que a criança não vive em si tão de perto, ela vive em si através do noticiário, através das mídias. Então, é preciso conversar, é preciso falar. Já faz parte da vida dela. Já faz parte, porque o não dito vira mal dito. E aí vira um fantasma assombrando a mente das crianças. Então, é preciso falar com tranquilidade. É preciso, sim, tratar do assunto. Se alguém tem a preocupação com um parente que está em estado melancólico, é preciso cuidar para que possa convidar para ter algum recurso. E aí, sim, um recurso terapêutico. O abraço que você falou e chorar junto também, aí expor a própria dor. Então, em muitos momentos também, ter uma prece antes de fazer. Para ter a intuição. Uma intuição, sim. Então, assim, é preciso ter esses recursos. E aí a gente volta para uma outra questão. Uma vida regrada, uma vida pautada pelos ideais do Cristo, nada melhor do que estar preparado, estar a caminho, estar a caminho com a provisão suficiente para, quando chegar, a necessidade de termos o que ofertar. Sim, sem dúvida. Andrés, rapidinho, pode ser? Voltando aqui, perguntaram aqui na plateia. Então, o que não falar, o que falar? A experiência é minha, pelo menos. Várias pessoas, vocês podem imaginar pelo livro, me perguntam e como é que eu faço? O que eu tento fazer é ir pelo caminho mais racional possível. Falar, espera um pouquinho, vamos pensar uma coisa aqui. Você acredita em Deus? Existe Deus para você? Ah, sim. Bom, se existe Deus, Deus é perfeito. Não erra. Então, essa morte, naquele momento, ainda que pareça uma injustiça, não é uma injustiça. Ah, mas tinha 15 anos, morreu no cidadão de moto. Sim, mas alguma coisa está certa. Eu posso não gostar, posso não compreender, mas há justiça. Mas deixe que a pessoa se abra para isso, esteja pronto para isso. Não, tem que querer a conversa, né? Se não quer a conversa, obviamente não fico forçando uma conversa. Falando dos que vêm perguntar, né? Sim, sim. E a partir daí, aí entra para um caminho todo assim, olha, se você ficar muito entristecido, entristecida, se acabando, você acha que vai ser bom para a pessoa ou ruim para a pessoa? O que você pode oferecer de melhor para ela é sua prece, seu amor, seu carinho, para que ele ou ela esteja bem. Acalme essa pessoa, para que ele compreenda o que há em volta, o socorro que há em volta, porque sempre há socorro em volta. Então, esse tipo de orientação vai ajudando a pessoa que está aqui também a compreender o que aconteceu e como lidar com ela. Mas, veja, não é uma fala padrão, não. É uma fala, ah, meus pêsames, ah, deve estar muito bem, ah, Deus quis assim. Essas não consolam muito, porque todo mundo sabe que é uma fala pronta, né? Então, use seu coração. Com a fala do seu coração, com o que você, de fato, está sentindo, seguramente vai acalmar a pessoa, ajudar a caminhar a partir daí. Olha, Alexandre, há alguns anos atrás, a gente fez o Mundo Maior de Debate, ou melhor, o Mundo Maior de Debate, sobre o suicídio. E a gente sabe que é muito dura o luto, né? Quando a gente perde alguém que partiu do nosso convívio, quando é criança, enfim, quando há alternação, e a gente ainda usa isso, né? Há alternância. O filho é preparado para a partida do pai, ao contrário, não. É um sofrimento enorme. Para mim, o sofrimento de alguém que se suicida, então, para quem fica, é um negócio que não dá para mensurar. E me chamou muito a atenção, quando nós fizemos o Mundo Maior Repórter, nós entrevistamos parentes de pessoas que haviam se suicidado. Então, pessoas com um processo de sofrimento enorme. E me chamou a atenção que todas eram unânimes. no entendimento delas, o lugar onde elas se sentiram menos acolhidas, a religião que elas se sentiram menos acolhida, é o espiritismo. Todas essas pessoas que nós entrevistamos. Por quê? Porque, via de regra, chegava aos ouvidos dela que a pessoa ia para o Vale dos Suicidas, que ia reencarnar com deficiências atrozes, vinha-se muito com uma doutrinação, por assim dizer, por achar a falta de uma palavra melhor, de castigo. Como é que deve acolher, como é que dá para a gente trabalhar o acolhimento de uma pessoa que está enlutada por alguém que partiu vitimado pelo suicídio, vitimado em terras? É interessante falar isso, André, me lembrou, quando eu estava fazendo o curso ainda no Centro Espírita, que eu frequento, há muitos anos atrás, doutrinando, conversando com uma entidade, eu tomei um pito do seu Brito, que era o senhor que coordenava, e falou, você está sendo muito duro com a entidade. O espiritismo é esperança, o espiritismo é a paz, e eu lembro disso até hoje. E, de fato, o espiritismo é muito racional, e nesse ser racional, que eu acho espetacular, corremos o risco de parecer insensíveis ou magoar pessoas, machucar pessoas, muito mais numa situação como essa que você descreve do suicídio. Eu compreendo o que você está falando, acho que é um cuidado que tem que ter mesmo. Bom, o suicídio é um tema muito importante, muito presente, por dia, cada duas horas, mais ou menos um avião boy inteiro cai de gente suicidando-se no mundo. É muita gente. A cada 20 casos de tentativa de suicídio, só uma tem sucesso. Ou seja, isso vezes 20, é muita gente sofrendo pelo suicídio. E o que você falou da família, a família fica arrasada. Eu tenho para mim, já tomei muito pau na rede social por isso, que o suicídio é uma coisa muito egoísta, é um ato muito egoísta, porque quem fica, fica se sentindo culpado. Ah, eu devia ter percebido, eu devia ter dado conta, eu devia ter ajudado, eu não devia ter falado tal coisa. Tudo que essa pessoa não precisa é se sentir ainda pior pelo destino daquele que desencarnou pelo suicídio. Então, voltando um pouquinho, o que o Espiritismo fala? Para tudo a solução, para tudo a caminho. Nós temos só a eternidade para nos emendarmos. Então, também nós, quando contemos suicídio, também teremos socorro. Também o suicida tem socorro. Aliás, o socorro está de imediato. É que ele não consegue perceber o tamanho da demência, que está ao estado de loucura total, porque não conseguiu se matar, acha que se mataria. O Chico fala, a gente pode se livrar quantas vezes quiser da morte, da vida, nunca nos livraremos. Então, tudo que essa pessoa precisa é acolhimento, não é uma severa crítica. E a família também. Agora, disso a não esclarecer, tem um caminho longe. Não, tem que esclarecer. Olha, é errado o suicídio. É não solução ao suicídio. É uma dor muito grande. A pessoa sofre, sim, mas tem encaminhamento. Então, o que você pode fazer melhor é rezar, orar, melhorar o seu padrão, tentar ajudar essa pessoa. Aí é o acolhimento que falta, que provavelmente essas pessoas sentiram que o Espiritismo não deu. Então, o que eu gostaria é que a gente conseguisse fazer o esclarecimento, mas de uma forma sempre amorosa, sempre acolhedora, porque é isso mesmo, né, André? O futuro está aí, sempre para todos, inclusive o suicídio, é claro. Pelo amor de Deus, não vai dar memórias de um suicídio para uma pessoa que está passando por isso. Deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o momento de ler memórias. Marisa. Deixa eu só completar um pouquinho. Em relação ao suicídio, a gente tem a pré-venção e a pós-venção. Pós-venção significa o trabalho com todos os envolvidos, não só os familiares, mas os amigos. Hoje, trabalhar com as crianças, com os adolescentes, que são os amigos daquele que tentou o suicídio, conseguindo ou não conseguindo. Então, esse trabalho de pós-venção é muito significativo. É preciso cuidar, né? É preciso cuidar. E aí eu vou fazer uma distinção muito grande entre a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, aquilo que vem, e a interpretação de espíritas. A interpretação de alguns espíritas é muito perversa. É uma interpretação muito pessoal e perversa. E aí há uma interpretação segundo a moda da casa. Sim. Eles interpretam botando a mão, o dedo na ferida. E não é verdade que vai sofrer, vai... A gente não sabe exatamente a lei de Deus. O que a gente sabe... E a lei divina é uma lei de acolhimento, é uma lei do perdão, é uma lei de reverência à vida. O que a gente sabe é que Deus é pai. Exatamente. Isso é o que a gente sabe. Deus é amor. E aí é preciso cuidar da prevenção e da pós-venção ao suicídio. Sim, sim. Eu acho interessantíssimo que eu concordo em gênero, número e grau com o que a Marisa está trazendo. e digo mais até, tem espíritas e espíritos também. Tem muito espírito que traz uma visão... Não é porque é espírito, gente, que ele é Jesus Cristo já. Ele é espírito de planeta de provas e expiações. Então, ele também tem uma visão limitada. Então, você tem a visão do médium, que é de provas e expiações. Você tem a visão do espírito, que é de provas e expiações. Então, você precisa aprofundar melhor nessa compreensão. Quem traz isso brilhantemente é o Kardec. Em O Céu e o Inferno, existem relatos de diálogos de Kardec com espíritos suicidas no dia do suicídio. Evidente que nós não estamos aqui fazendo apologia. Muito ao contrário. A nossa apologia é para a vida. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Atributos da divindade, parte primeira de O Livro dos Espíritos. E o espiritismo não é o culpador prometido. é o consolador prometido. Marisa, se a pessoa sofre demais, ela é julgada. A pessoa que está em luto, sofre demais, ela é julgada. Para, porque você está atrapalhando na caminhada do espírito, na espiritualidade. Por outro lado, se ela rapidamente refaz a vida, eu escutei um absurdo sem tamanho dentro da casa espírita. Como é que está o fulano? Está muito bem. Não, porque morreu a mulher dele há dois anos. Mas ele está muito bem. Já casou de novo? Você acredita nisso? Como se ele tivesse que ficar chorando ali a vida inteira. E aí? Como é que a gente faz? A gente ouve o público ou simplesmente o nosso coração e fica em paz? Doutrina espírita não tem paraíso. Tem? Não, não tem. Mas também não tem inferno. Nem purgatório. Nem purgatório. Purgatório não tem nem mais nada, doutrina católica. Mas, senão, devia ir para o inferno essas pessoas julgadoras. Porque, olha que interessante, tomar conta da vida alheia e dar receita para a vida alheia, para onde é que vão essas pessoas? Porque, na realidade, seria tomar conta da vida alheia, tomar conta do que faz, do que deixa de fazer, da receita do que deveria ser feito. É mais do que olhar se está sofrendo através das lágrimas no velório. Então, assim, existe um padrão de comportamento? Existe um padrão de conduta pós o sofrimento, pós o luto? Não, não existe. Então, André, é assim, se eu tenho consciência do que eu sei de mim, do que eu tenho consciência do que eu estou sentindo, eu não vou depender do julgamento alheio. Então, assim, o meu critério é o que eu sou, o que eu sei de mim e a minha consciência. Sem dúvida. E tem uma outra coisa também. Imagina que a gente está lá na espiritualidade e as pessoas que você ama estão aqui no plano da Terra. Você vai preferir que elas estejam chorando e sofrendo ou seguindo suas vidas em paz e em luz? Acho que é tão óbvio isso. Porém, não é incomum nas casas espíritas, quando você está conversando com o espírito, o cara fala assim, eu já peguei mais de um caso. Ela não vai casar de novo, ela é minha mulher, não vai casar de novo. Então, veja o apego, que desgraça que é. Temos desencarnado, o cara fica ainda... Você sabe que nós tivemos um... E o pior é que existe até... Bom, hoje existe nome psiquiátrico para tudo. Existe até uma síndrome... Nome e remédio, né? E remédio para tudo também. Mas existe uma síndrome que dá nome para isso. E essa síndrome significa exatamente assim, dar muita importância à opinião do outro. Você sabe que nós tivemos aqui um comunicador, acho que a Marisa conheceu, conheceu o doutor Reinaldo Leite? Sim, claro. O Reinaldo contou uma história, o Reinaldo conhecia demais, conhecia não, conhece demais a doutrina espírita, um médium, advogado de profissão, um comunicador nato. E ele contou uma vez uma história que disse que uma senhora chegou para ele e falou assim, olha, doutor Reinaldo, eu estou com um problema danado, porque meu marido morreu, o senhor sabe que meu marido morreu, e eu sinto que ele está em casa. Porque, olha, eu não estou bem, então eu queria que você me ajudasse de alguma forma, conversasse com ele, para ver se ele segue a vida dele, porque eu não estou me sentindo bem em casa, enfim, eu acho que ele está me obsediando. O doutor Reinaldo ouviu aquilo e falou, muito bem, levou o nomezinho do marido para o trabalho mediúnico, passou um tempo, o espírito do marido se manifestou, e aí falou, olha, eu sou o fulano, o marido da Beltrana e tal. Ah, sim, ela comentou, meu amigo, você está lá junto com ela, eu junto com ela? Olha, meu amigo, faça uma gentileza para mim, diga a ela que a melhor notícia que eu tive quando morri é que eu não precisava mais ficar perto dela. O problema é o seguinte, ela me chama toda noite. Ela que estava obsediando o espírito, não era o contrário. O Alexandre, o espírito também passa pelo luto? Se a gente entender que luto é um período de adaptação, sim, André. E aí varia muito o grau de entendimento das pessoas. Se você se habituou a pensar, raciocinar, ler, e não é só o espiritismo, os filósofos, é mais rápido esse desapego. Você é muito apegado à matéria, as coisas todas, sofre muito mais por muito mais tempo. Então, tudo depende muito do que você falou, depende de cada caso, um caso, cada pessoa, uma pessoa, mas tem esse período de adaptação. Uns é muito rápido, já está pronto, já vai, outros ficam sofrendo por anos. Uma vez eu conversei com uma entidade e uma hora ele falou assim, o que é esse Jesus que vocês falam? Eu falei, você não conhece Jesus? Não. E, de fato, para o espírito o tempo é irrelevante, tanto faz. Sim, é o tempo de Deus e o tempo do espírito. Então, tem um luto, sim, que é o período de adaptação. Sim. Bom, esse foi o programa dessa noite, um programa que nós esperamos que tenha levado consolo, paz, luz até as suas vidas. Acho que uma das maiores notícias que a Doutrina dos Espíritos nos traz é a vida após a vida, que a vida sempre prossegue. Nossa gratidão, Alexandre, a Marisa, enfim, fiquem à vontade para fazer as suas considerações finais aí, falar mais uma vez do livro A Vida na Visão do Espiritismo. Eu ia falar uma vez só, depois que ele falou que vem para as casas Andréa Leis, A Vida na Visão do Espiritismo, dia 14 às 19 horas. Eu já sabia, estava brincando. Nanália Franco. Obrigado, Marisa. Olha, eu vou falar que nós experienciamos o luto hoje. Falamos de três amigos desencarnados, de uma forma feliz, alegre, contando da alegria, da herança boa que eles nos deixaram, da Ana, do Reinaldo e do Milquinha. É verdade. Não combinamos isso. Não combinamos, mas falamos, experienciando, mostrando para vocês o que é o luto verdadeiro. A herança boa que eles nos deixaram. E a gratidão pela oportunidade do trabalho, de falar do... Falar da vida. Falar da vida. Falar da vida. Gratidão. Estamos apenas no segundo degrau da escala evolutiva. Provas e expiações. E desde que aprendemos a raciocinar sobre a existência de uma força soberana que chamamos de Deus, desenvolvemos explicações religiosas sobre o mundo após a morte. Explicações que partem desde o infantilismo de achar que após o túmulo seria o céu, o inferno ou o purgatório, até outras que acreditam que os corpos dormitam um sono profundo aguardando o dia em que anjos tocarão trombetas, os corpos serão refeitos e um julgamento onde Jesus se encontra na posição de juiz selará o futuro das criaturas mortas. Até a representação mítica herdada da mitologia grega de que Caronte, o barqueiro de Hades, carrega as almas dos recém-mortos pelo pagamento de uma moeda sobre as águas do rio Estige e Acheronte. Sendo que aqueles que não tinham condições de pagar a quantia ou aqueles cujos corpos não haviam sido enterrados tinham devagar perdidos por cem anos. Fato é que desde o século XIX o Espiritismo lançou luz sobre a vida ao trazer-nos apoiada sobre a tríade de ciência, de filosofia e de religião a ótima notícia de que a vida sempre prossegue e o melhor está por vir. assim se você que está nos assistindo estiver sentindo a dor de alguém que partiu saiba sua dor é justa mas saiba também que vai passar e daqui a pouco no tempo do pai aquilo que parecia um eterno a Deus é apenas um amoroso até logo. O mundo maior parte volta em 2018 desejamos a você um ano com 365 dias de Natal na companhia de Jesus nosso Mestre e Senhor TV Mundo Maior levando a vida até você. Aplausos Aplausos versículo Aplausos Vila vila RPS Aplausos I Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma